Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais um tutorial. E hoje eu vou estar ensinando para vocês como resolver problemas com o perfil temporário no Windows. Confira aí depois a nossa vinheta. Faça o login e entre em uma conta de usuário diferente daquela que você deseja reparar. Se você não tiver nenhuma além dessa, você pode estar ativando temporariamente a conta administrador. Após fazer o login em outra conta de usuário ou na conta administrador, abra o editor de registro do Windows. Para isso, pressione a tecla do Windows e a tecla R, tá? Vocês vão estar pressionando as duas juntas e entrar com o comando Regedit. Na coluna à esquerda, navegue até. E expanda a chave Profiler List. Em seguida, apague a subchave que contenha no final o nome Back. Para apagar uma chave, basta selecioná-la e pressionar a tecla Delete. Ou clicar com o botão do mouse direito no menu do contexto. Clique em Excluir. Em seguida, clique em Sim para confirmar. E por fim, saia da conta que você usou e faça login na conta de usuário que você reparou. Espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguindo nas nossas redes sociais e deixar o seu joinha positivo ou negativo. Continua assistindo nossos vídeos, se inscrever principalmente. E confira nossos vídeos toda segunda ao meio-dia, toda quarta ao meio-dia e toda sexta ao meio-dia. Até o próximo vídeo.